Então vamos lá galera, e a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Jesus o Bom Amigo E os acordes que vamos estar utilizando vai ser O Sol maior, que vai ter a nota Sol, Si e Ré O acorde de Dó maior, que vai ter a nota Sol, Dó e Mi E o acorde de Ré maior, que vai ter a nota Fá sustenido, Lá e Ré Então vai ser o Sol maior, que vai ter a nota Sol, Si e Ré A nota de Dó maior, que vai ter a nota Sol, Dó e Mi E o acorde de Ré maior, que vai ter a nota Fá sustenido, Lá e Ré E na mão esquerda, vamos estar utilizando os baixos correspondentes Então para o acorde de Sol maior, anota Sol na mão esquerda Para o acorde de Dó maior, anota Dó na mão esquerda E para o acorde de Ré maior, anota Ré na mão esquerda E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser o ritmo de Cautry Então vai ser esquerda, direita, direita Esquerda, direita, direita Esquerda, direita, direita Tum, tá, tá, tum, tá, tá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então vamos para a música Um, dois, um, dois, três, quatro Trashê é um bom amigo Dó, Jesus, o Sol salvado O escolhido dos milhares Ré para mim Sol dos vales é o lírio Dó é o forte Sol mediado Que me purifica Ré e guarda Sol para sim Dó, consolador, amado Sol, meu protetor do mal Solicito de minha Tom, Ré, Z Sol dos vales é o lírio Dó, a estrela Sol da manhã O escolhido Ré dos milhares Sol para mim Então é isso galera E para continuar a música Basta seguir com os mesmos acordes E a mesma sequência Para as estrofes seguintes